Bom dia, estamos aqui para comentar os jogos do WOMEN HP University Challenge, desta feita no ISEL. A primeira semifinal apoio do Daniel Correia e o Miguel Malha, Manchester City e Bayern League respectivamente. Ao meu lado está o comentador da RTP, José Nunes. Bom dia, José. Olá, Nuno. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora eu calo e esteja a ouvir. É verdade. Como é que te sentes? Mais preparado outra vez para mais uma... Claro. Só o facto de estar aqui ao lado do Nuno Baratel e dá-me imediatamente grande motivação para fazer os comentários destas partidas. Um grande abraço também para o ISEL, aqui bem pertinho de nós, na RTP. E vamos lá então, a mais uma jornada discutida com o WOMEN by HP University Challenge. Força ISEL, Daniel Correia versus Miguel Malha. Cheira-me que este jogo vai ser uma grande malha. Vamos aí. Oh, no, 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 no! Ah, gaming doesn't have to be like this. Are those tears? We need a machine that can keep up with you. The new Omen X. All those hours of training are about to pay off. Don't rage quit. Get the Omen X. Dominic. Game. Cá estão os jogadores. Acho que eles respeitem os equipamentos. O Sítio vai com o equipamento principal. O Miguel do Contral do Bairro Número vai com o seu equipamento secundário. Muito bem. Vamos ver o que é que vai dar esta partida entre um clássico do Bairro de Munique e um novo rique, vamos dizer assim. Uma nova geração de clubes de topo do futebol europeu. O Manchester City ainda precisa de se afirmar, de ganhar um título, talvez. Sim, esperava-se agora que talvez com Guardiola houvesse essa possibilidade. E isso não tem acontecido. Infelizmente, porque sou um apreciador do Guardiola, mas não, infelizmente não foi bem sucedida. E o que dizia o Mourinho, não é? Sim, o Mourinho também. Os dois clubes de Manchester, toda a gente dizia que iam arrasar a liga inglesa e o Contras com o Chelsea. Vamos então começar o primeiro jogo. O Daniel contra o Miguel, a primeira meia-final do Isel. Já rola a bola aqui à Laba, na esquerda, o Bairro Nique, Ribery. Belo ambiente nas bancadas. É verdade, está-se aqui... Grande som ambiente. Não é costume. No etiado, os adeptos não são propriamente muito varalhentes, digamos assim. É um problema de Manchester, pelos vistos. Já a Mourinho disse que aquilo não é ópera, não é? Vamos ver como é que corre o jogo. A primeiro minuto iniciais parece-me que está um pouco mais para o City. Já tens uma noção do posicionamento tático dos nossos dois jogadores? Sou sincero, estava aqui a falar contigo, não consegui perceber bem o sistema tático, mas vamos ver. Para já o City um bocadinho mais proactivo nesta fase inicial do jogo, Nuno. Concordas? Sim, pareceu-me logo pela forma como o jogador do City estava a controlar a equipa, que poderia partir para cima do adversário. Olha, bem jogado. E agora atenção a uma bola nas costas, Robben, e está feito o primeiro. Aí está. Contradizer o Miguel, fazer um zero, lance bem construído, lima, aproveitar bem as bolas nas costas. Sem dúvida. E Douglas Costa a aproveitar a recarga do remate Robben. Estranha opção na baliza com o Cavalheiro. Cláudio Bravo no jogo é bastante superior ao guarda-redes do City. Mas o que é facto é que, mais uma vez, demonstrou nesta jogada de contra-golpe do Bayern de Munique que no futebol a quantidade não é sinónimo de qualidade. É verdade. O Bayern foi lá uma vez e puma. Este jogo é muito propício a que isso aconteça. Certo. O jogo, portanto, pode ser muito partido, ataque contra ataque, como pode depender completamente só para um lado. E de repente, qualquer coisa acontece lá na outra baliza. E até só olha o legero. Nós a falar e o Miguel a fazer golos. É dar uma grande malha, não é verdade? Sem dúvida. Xavi Alonso. Xavi Alonso, que nem sequer é assim um grande goleador. Ele que está prestes a arrumar as botas. É verdade. Já anunciou que ia pendurar. E mais ou menos um pontapé de pé esquerdo. Mas é bastante bem colocado. O Cavalheiro não é um bom guarda-redes aqui no jogo. Sim. No FIFA. É uma estranha opção por parte do Daniel. Se queres dizer, também acho que no futebol, propriamente dito, não é a última bolacha do pacote. Sim. Acho que é um dos setores, claramente, que o City precisa reforçar. Tanto nas laterais, nesse aspecto, está bem replicado no jogo. Porque consegue ter uma equipa bastante competitiva do meio campo à frente. É certo. E lá atrás as coisas são diferentes. É um facto. É bastante fraco. E a testal está o resultado pelo Dicestiveiro, Nuno Barateli. 2-0 já para o Bayern Múnich. É verdade. E lá vêm eles. Se o Manchester City, no início, parecia que estar a conseguir impor alguma superioridade. Certo. Vemos agora que o Bayern está... Isto é a praia do Miguel. Está a ganhar 2-0. Tem o jogo perfeitamente controlado. Apenas tem que gerir. Vamos ver como é que ele reage à vantagem de dois golos. Apetece até dizer que o Miguel está a malhar abundantemente no Daniel. Pois, de 22-0 aos 25 minutos. É caso para dizer que ao terceiro costuma-se dizer que é que é pote, não é? No FIFA. Mas vamos ver como é que o Daniel reage. É. O Bayern mais organizado, mais arrumado. Perdeu alguma clara evidência ao Manchester City. Teve aqueles primeiros minutos de assédio ofensivo em profigo. E agora está a tentar. Mas percebes que o Bayern está bem posicionado no jogo. É um 4-2-3-1, se não me engano. Então, penso estar certo que ajuda bastante a defender neste jogo. Os médio-alas deixem muito para ajudar o lateral. Olha, tem-se uma grande bola agora do City. Grande. Apareceu-me grande defesa. Cá está. David Silva. Não, não é? Mas ambos os jogadores a tentar explorar. O passo foi do De Bruyne e o David Silva a aparecer ali na cara. São dois jogadores que eu particularmente aprecio bastante. Tanto no jogo como na vida. Do Noé. Mas foi uma bela intervenção. É verdade. Uma bela intervenção do guarda-rede. Mas estava a dizer que o 4-2-3-1 do Bayernique, do Miguel, acaba por facilitar bastante quem defende. Os médio-alas ajudam muito o lateral a defender e depois os dois médios centros fecham muito bem no meio. Quando se está a ganhar e a jogar com esta tática, acaba por ser uma vantagem em relação. Agora é um erro principiante, digamos assim. E pode dar gol. Já isolou o Agüero e não faz o 2-1. Incrível. Ainda vai dar o canto. Não, não. Ainda tocou antes de ser. Ela vai ser... Bela intervenção do Noé. Mais uma. Mas isto é um erro comum. O que aconteceu agora aqui com o Daniel é um erro comum nos jogadores mais, digamos... Porquê, Norte? Amadores de FIFA. Porquê? Porque espera até o último instante para rematar. E depois já não tem ângulo, não é? Já não tem espaço. Já está a ser abafado. É verdade. E agora atenção ao City a conseguir responder, de certa forma, ao mau início do jogo. Ou seja, é a tua opinião, Nuno, naquela jogada há pouco, do Agüero, deveria ter rematado uma fração de segundo antes. Sim. Tinha mais espaço, estava mais aberto o ângulo. O remato cruzado neste FIFA está bastante forte. É considerado a técnica de remato mais forte, o remato cruzado. rasteiro, que é dois toques no botão de remato. E o que é que acontece aqui? O jogador, o Daniel, levou demais e depois já rematou muito em cima do guarda-redes. O guarda-redes com uma honóira que é grande e é rápido a sair-se, acaba por ter facilidade neste tipo de lance. Certo. Entretanto, faltam 10 minutos, se não me engano, para o fim da primeira parte, pontapé de canto e a causa que o BG, para o segundo posto, acaba por não tocar e é pontapé de baliza. Acaba por aceitar este resultado nesta altura. O Bayern tem sido uma equipa inteligente, mais eficaz, mais fria, mais focada, mais objetiva e isto é só palavrões do léxico potebolês, não é? Sim. Mas o que é facto é que o City tem mais caudal de jogo ofensivo, lá está mais uma expressão muito característica do futebol, mas não tem ganho nada com isso. É verdade. Mais arrumada a equipa do Bayern. Sim, alguns erros, parte a parte, mas claramente duas falhas graves por parte do City que permitem o gol do Bayern. E, de repente, se o Daniel marcar um gol, claro que a história é outra, não é? É verdade. Ganha-se outra emoção. Mas para já. Entretanto, voltamos para a segunda parte. Acabou ali a primeira parte no lance do Manchester. Vamos agora à segunda parte ver como corre, então, esta primeira meia-final do Isel. Está neste momento 2-0 para o Miguel, do Bayern. Estávamos a dizer que poucos erros parte a parte, erros parte a parte das equipas, mas o Bayern soube claramente aproveitar. Sim. Estou de acordo, não há dúvida que o Bayern está a mostrar outra capacidade. Lá está, olha, adaptando isto à realidade do futebol, é uma equipa com um treinamento e outra habituação a estes palcos. Boa comparação. Há aqui o... É verdade. O City mesmo viu-se perfeitamente contra o Mónaco. E, atenção, agora, o lance perigoso vai passar ali, não? Não. Não deu. Mas viu-se bem contra o Mónaco. O City não... Se tem uma equipa, em termos de nome, muito mais forte, mesmo a nível monetário, acabou por ser sucumbida pela equipa também. Claramente, o Iaia Torres está a fazer falta. Há um jogador que também, portanto, no FIFA já foi melhor, mas ainda assim continua a ser bastante bom jogador e penso que, na realidade, acho que é um jogador fundamental que tive. Vamos ver agora o pontapé livre do Bayern. Cá está, não está a arriscar muito. Estou agora a bola um pouco. Claro, dois golos de vantagem, normal. Dar um pouco a bola também ao adversário e tentar explorar o contra-ataque, está-me a parecer o que o Miguel quer fazer. Sim, o plano parece ser esse. Agora com dois golos a maior. E agora não é propriamente a melhor ideia do mundo arrancar ali com o David Silva, com o Vidal por perto. Pois é. Bem jogado. Atenção, bem trabalhado, David Silva. Agora, talvez ali um último passo não seria mal pensado. Talvez fosse uma melhor opção. É verdade. Mas ganhou o canto. É sempre bom. Há várias maneiras de bater os cantos neste FIFA. Vamos lá ver se o City marca. Atenção, cá está, bem trabalhado. É muito comum este canto. Chama o jogador ao canto curto e faz o cruzamento ali ao primeiro posto, normalmente. Consegue-se apanhar sempre um, dois jogadores. Está bem ele. Depois passo para o cabeceamento. E agora o contra-ataque. Tentou ali o drible, mas não conseguiu passar a Robben. Também está a jogar com o Kolarov. Não é propriamente um jogador muito utilizado aqui no FIFA. O Lichy é mais utilizado. Dois canhotos frente a frente. É verdade. E agora, novamente, a tentar o último passo, mas a equipa do Bayern está muito recuado. O City é à procura do golo, mas não conseguiu. Está a explorar as costas da defesa, mas o Bayern está com as linhas muito baixas, o que acaba por ser um pouco contraditório. Verdade. E o Daniel tem 25 minutos para tentar inverter o rumo dos acontecimentos. Começa a ficar apertado, mas vamos ver. É verdade. Tenta levar o jogo para as grandes habilidades, pelo menos. Já que virar agora para 3-2 parece-me um pouco impossível. Eu não diria impossível. Sim, mas pouco provável. Até pela forma como o jogo está a decorrer. Bem jogado. Perdão por não ter-se de vencer a jogada, mas o City também não consegue chegar com perigo à baliza de Bayern. O Miguel parece que fez bem o intervalo, claramente. Foi ali um tempinho de repouso para ele acalmar um bocado também os nervos. É normal para estes jogadores que nunca tiveram ou têm muito pouca experiência a nível de FIFA competitivo, estarem a lutar assim por prémios pela primeira vez. Claro. Acho que devem, acabam sempre, eu pelo menos a primeira vez que joguei para um torneio, estava bastante nervoso, confesso. Acabei por ganhá-lo. Será agora? E atenção. Estavas nervoso e ganhaste? Estava, estava nervoso e ganhei. Por isso não estivesses. Na altura, defrontei um campeão nacional da altura, que é hoje em dia o meu colega de equipa na Fordowind, que é a organização que me representa. Agora 15 minutos para o Daniel tentar virar o jogo, mas Miguel já está muito sólido agora defensivamente. Posso de bola 60-40. É, claramente percebe-se que o City assume o jogo, mas o Bayern, lá está a tal questão da qualidade e da quantidade, vai resolvendo a situação. Atenção, agora tentou o drible, sacou bem ali a falta. E amarelo. Miguel, se eu fosse ao Miguel agora, nesta fase, teria de colocar pausa, fazer umas substituições. Mas vamos ver. Aqui este livre, bastante bem jogado. E grande pontapé, perigosíssimo. Mas é muito bem jogado este livre também. Os livros diretos não estão muito bons, mas para fazer golo é preciso ter alguma skill. Isto passou perto. Passou perto, é verdade. Pé-direito rouba não é o melhor, mas passou perto. Pois não. Pelo visto, não é só para subir o autocarro. Até porque ele nem deve andar de autocarro. Pronto, para entrar no Ferrari. Pronto, vamos dizer assim. O Jordi Alba do Barcelona não tem cara de função. A velocidade que o homem corre. Deve ter para aí três choferes, não é? E agora, vamos ver se parece-me a mim que está mais perto do 3-0. Olha, olha. Grande corte, grande corte. E bela jogada. Insisto o Bayern. Foi bem construído, mas acaba por não dar golo. O Otávio tenta sair aqui a jogar. Está na bola? É estranho que nem o nem outro faz alterações. Nem o Miguel faz substituições defensivas. Nem o Daniel procura um bocadinho mais o ataque agora. Grande lance. E mais um bom corte. O jogo está bom. Está numa boa fase agora. Está. Foi um bom jogo, no geral. Penso que o resultado, a alterar-se, não será mais do que um 2-1 ou um 3-0. Se calhar nem vai haver tempo para isso, porque estamos mesmo em cima, não é? É verdade, estamos mesmo em cima do minuto 90. Acho que o Miguel vai ser o primeiro finalista, mas vamos ver. No FIFA tudo o que pode acontecer. O ano passado. Vamos lá ver como é que este lançamento pode dar alguma coisa. Normalmente dizem que o minuto 90 é o minuto em que há sempre um golo no FIFA. Vamos ver o que é que acontece. Mesmo havendo um, não vai alterar a situação. No ano passado, FIFA, o jogador que foi campeão do mundo bastava-lhe o empate no segundo jogo e estava a perder 3-1. Estava a perder 3-1 aos 89 e acabou por empatar 3-3. Em cerca de 30 segundos reais, conseguiu fazer dois gols. E agora, atenção grande, defesa de Neuer, mas o tempo desconto deve estar mesmo no fim. O tempo não perdoa, não é? É verdade. Se der tempo, vai ser agora pronto. Neuer acaba por socar, vai aliviar com a sua certeza. E o jogo vai terminar, cá está. Miguel é o primeiro vencedor da meia-final do Isel. É caso para dizer, boa malha, Miguel. É verdade, boa malha, Miguel. Aqui ao Daniel não teve argumentos para derrotá-lo. Mas temos então o Bayern de Munique. É caso para dizer que ao Daniel Correia falhou-lhe a correia de transmissão. Cá está. Parabéns ao Miguel Malha, o primeiro finalista do Isel. Parabéns, Miguel. Venceu o Daniel e vamos ter um Bayern de Munique na final do Isel. Oh, não, 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 não! O jogo não tem que ser assim. São essas mentiras? Precisamos de uma máquina que possa continuar com você. O novo Omen X. Todas as horas de treinamento estão a pagar. Não se rase, desculpe. Get the Omen X. Dominate the game.